Além de garantir a segurança da população, a Polícia Militar desenvolve vários projetos sociais. E o 6º Batalhão da Polícia Militar tem uma atuação muito forte voltada a essa integração com a comunidade. Nesta sexta-feira vai acontecer um forrozão, onde os policiais vão estabelecer ali um momento de confraternização com os moradores ali do bairro Perpétuo Socorro, Cidade Nova e toda a área da Zona Leste de Macapá. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o comandante do 6º Batalhão, o Major Adhemar Leite. Comandante, como é que está essa programação? Qual é o principal objetivo de fazer esse forrozão e confraternizar com a comunidade? Inicialmente agradeço a oportunidade de estar convidando e chamando toda a comunidade para participar desse evento. Como já muito foi bem dito aqui, o evento irá ocorrer agora nesta sexta-feira, dia 14, a partir das 19h. Então teremos lá várias atrações, entre elas para finalizar a cantora Tamires, uma cantora que está tendo um grande destaque dentro da cidade. Então a gente vai ter ali também show de prêmio, premiações. Então o nosso objetivo é aproximar a comunidade do 6º Batalhão, mostrando sim que a gente trabalha nessa questão muito também na parte preventiva. Porque mostrando assim que El vai ser um local seguro para que todos lá possam brincar com tranquilidade, possa trazer sua família, sua criança. Vamos ter ali brinquedo como pula-pula, cama elástica, para que todos possam se divertir, tá bom? Então muitas vezes nesse mês agora que passou, que foi o mês do São João, de festas, os nossos policiais não puderam participar desses eventos de forma mais tranquila porque estamos fazendo policiamento. Então nesse mês agora de julho das festas, é uma oportunidade que nós temos de confraternizar junto com a comunidade. Então mais uma vez, toda a comunidade dos bairros que já foram citados aqui, estão convidadas a participar desse evento que será no dia 14, na próxima sexta, a partir das 19h. Comandante, quando a polícia está próximo do cidadão, quando chama a comunidade para perto, consegue reduzir os crimes, consegue fazer com que a instituição, a polícia militar, transfira também os valores para a sociedade? Exatamente, o nosso intuito é isso, de criar esse elo de confiança, de aumentar cada vez mais a nossa credibilidade junto à comunidade. Então eles vindo, aproximando de nós, interagindo, com certeza mais lá na frente eles vão nos apoiar nas nossas ações policiais. De que forma? Fazendo suas denúncias, confiando, passando, denunciando. E eu aproveito também aqui o espaço para falar do nosso WhatsApp, onde a gente recebe as denúncias e vai lá realmente averiguar. Que é o 8125-6495, podem continuar fazendo sua denúncia, a identidade é e sempre vai ser preservada. Comandante, em relação ao evento de sexta-feira, que horas começa, o público é aberto ao público, vai ter que pagar alguma coisa? Explique para a gente aí um pouquinho. Evento totalmente gratuito, aberto ao público, vai ser cobrado somente a consumação de cada um, mas não vai ser cobrado nada, nem um quilo de alimento, nem um valor. Você pode entrar, pode trazer sua família, entendeu? Teremos ali, infelizmente pela limitação de espaço, teremos uma quantidade ali limitada de cadeiras e mesas, mas se você chegar ali no horário marcado, a partir das 19 horas, com certeza você vai poder pegar o melhor local ali na frente do palco. Vamos ter também a apresentação de quadrilha lá, então vai ser um momento bem tranquilo, justamente isso, para aproximar a comunidade da polícia. Comandante, além desse forrozão, tem outras atividades sendo programadas para o restante do ano, tem o Dia das Crianças, tem o Natal, que já estou colocando já o final do ano, mas tem outras programações e tem os projetos sociais também, que o Sexto Batalhão desenvolve nessa região. Exatamente, os nossos projetos sociais, como o Cidadão Mirim, o Jujitsu, os campeões do amanhã, os campeões do forte, tem o nosso funcional também, que a gente trabalha com o pessoal de já terceira idade, fazendo atividade física. Então, assim, o Sexto Batalhão, hoje quem procura, com certeza sai dali com a melhor das impressões, a gente sempre procura atender muito bem lá o cidadão, tá bom? E todo mundo que sai dali, no mínimo, sai muito bem atendido. Muito obrigado, comandante, pelas informações. Conversamos com o Major Leite, comandante do Sexto Batalhão, que passou aí as informações sobre o forrozão que vai acontecer nesta sexta-feira. Então, a comunidade do Perpétuo Socorro, Cidade Nova e regiões ali próximas estão convidadas a participar desse momento de integração da Polícia Militar com a comunidade. São essas as informações, eu retorno com você no estúdio.